O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando hoje o mês da animação. Veja que a voz do Senhor, ela é poderosa para animar. Agora, você já fez um exegese dessa palavra animus, no latim, no grego? O que é animus? Se você for lá para Gênesis, capítulo 2, veja lá. Gênesis, capítulo 2. No versículo 7, diz assim. Então formou o seu Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. O que é ânimo? Ânimo é vida. Sabia disso? Então se você está vivo, você está o quê? Animado. Porque em Deus, nós nos movemos, nós existimos, nós somos. Hoje nós vamos aprender. Esse mês todo, eu vou falar sobre animação. Sem transformar o público em talk show, nem me virar aqui um coach. Não tem nada a ver com os coaches, mas só na palavra. Então se você gosta do só no sapatinho, vai ser só na palavra esse mês. Animação. Vamos lá, irmãos. Já deu ter o nome no capítulo 3. Eu escolhi essa passagem porque ela é emblemática. O tema da mensagem hoje é aprendendo a viver bem animado. Viver animado você já está vivo. Agora, nós precisamos viver o quê? Bem animado. Bom ânimo. Porque tem um mau ânimo, sabia? Eu estou olhando para a cara de alguns aqui. É mau ânimo. Misericórdia. Você conhece gente que é desanimada ou não? Que é Conselheiro do desânimo. Conhece gente assim? Gente que está vivo. Gente que deveria viver animado, mas vive desanimado. Eu quero usar esse texto de Deuteronômio porque para mim Moisés é um exemplo de viver bem animado. Ele está com 120 anos, vai morrer. Está despedindo o povo. Está repetindo a lei para as novas gerações. Ele está animado. Você tem quantos anos? Tem algum velho aqui depois de 60? Levanta a mão. Só o sexagenado. Você está animado, meu irmão? Tem que estar. Moisés vai ensinar para a gente. Deuteronômio 3, 21 a 29 é o texto básico. O tema da mensagem é aprendendo a viver com bom ânimo. Diz o texto 3, a partir do verso 21. Vamos ler juntos? Também, nesse tempo, dei ordem a José, Josué, dizendo Os teus olhos, vem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito. E esses dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos, a que tu não, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Continuando, vamos ler. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo Ó Senhor Deus, passas a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão Essa boa região montanhosa e o Líbano Porém, o Senhor, indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu Antes me diste, basta, não me fales mais nisto Sobe ao mundo de pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente E contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo E o fará possuir a terra que tu apenas verás Assim ficamos no vale, de fronte de Bet-peu Amém Aprendendo a viver bem animado Quais são as fontes do desânimo na vida do crente? Primeira fonte de desânimo se chama o que? Pecado Quando a gente peca O nosso humor Se transforma em sequidão de Estil Mas Jesus Diz para o pecador Tende bom ânimo Os teus pecados estão o que? Perdoados Então se o seu problema é desânimo Por causa do pecado Eu já perdoei os teus pecados Amém? Por que que você como crente Está desanimado? Tem pecado na tua vida, filho Tem pecado escondido aí Vocês estão entendendo? O pecado Mina O ânimo Onde há pecado Não há alegria Quando Davi peca Ele clama a Deus Restitui-me A alegria da tua Salvação Vocês estão entendendo? Tem um pecado Que tira a nossa alegria também É o pecado de não orar Sabia disso? Todo crente que não ora É triste Porque quando a gente ora A oração é oxigênio da vida espiritual Quando Ana entrou na presença de Deus E orou E chorou E derramou o seu espírito Diz o texto Que ela recebeu a resposta de Deus E diz lá Que o seu semblante Já não era mais Triste Então irmão Tem de bom ânimo Os teus pecados estão o que? Perdoados Segunda fonte de desânimo Na vida do crente Qual é? Doença Doença Porque se a vida É ânimo A morte é o que? É desânimo Quando você vai estudar A filosofia Existencialista Você se Quando você vai ler lá Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre Alberto Camus Todos esses filósofos Eles eram os filósofos Do desânimo Por quê? Porque se nós vamos morrer A vida não faz o que? Sentido Mas o que a morte pode fazer Na vida do crente? Empurrar o crente Para a presença de Deus Se vivemos Para o Senhor Vivemos Se morremos Para o Senhor Morremos Jesus diz Eu sou A ressurreição E a vida Aquele Aquele Que vive em mim Jamais Morrerá Então você está dizendo Mas pastor Eu vou morrer Está certo Nós estamos acompanhando Muitos irmãos E meus irmãos Eu estou fazendo Eu estou fazendo as contas Estou chegando aos 60 Só falta 20 Só falta 30 Se eu tomar Uns remedinho E fazer exercício Você já pensou nisso? Quando você era jovem Você ficava doido Contando os anos Para frente Agora É assim ou não é? José Francisco Está nessa Só quer viajar Agora Quer viajar Agora Só quer viajar Eu estou preocupado Vou pedir a intervenção dele Porque ele está gastando Minha herança É Você já pensou nisso? Mas Jesus Ele sabe Filha A tua fé Te curou Entende? Um bom ano Nós já estamos curados A morte já foi vencida Preciosa É aos olhos do Senhor A morte dos seus Santos Terceira coisa Que tira O ânimo do crente Pecado Morte Problema Tribulação A gente usa a palavra Trimpestade Aflições Então você está passando Uma aflição Uma tribulação Como diz Os mais entendidos Você está vivendo Um tempo de deserto Já viu isso? Pastor Estou no deserto Você já viu o crente falar isso? Você já viu A quantidade de sermão Que tem hoje Como vencer o deserto Da sua vida Já viu isso? Deserto Desânimo Jesus diz Para os discípulos Que estão No meio da tempestade Na quarta Vigília da noite Jesus diz Meus filhos Não temas Tende o ânimo Eu estou o quê? Com vocês Amém? Então você está passando Por tribulação Você passou essa tribulação Esse problema Está me tirando a paz Está me tirando o ânimo Faz uma oferta hoje Dá uma sapatada Na cara do capeta Faz uma oferta Está desanimado Desânimo Não paga a conta Paga Tristeza paga a dívida Agora vamos Fundamentar Bíblicamente O desânimo O ânimo Aprendendo A viver Com bom ânimo Quem vai ensinar isso Para a gente? A Bíblia Quem vai ensinar isso Para a gente? Moisés Moisés Veja que Moisés Vai nos ensinar Nos versículos 21 A 22 Também nesse tempo O grifo é essa palavra Nesse tempo Tempo de passagem Tempo de mudanças Tempo De enfrentar o novo Tempo de enfrentar O imprevisível Nesse tempo Nesse tempo Dei ordem A Josué Moisés O que? Deu Ordem Deu ordem O que foi a ordem Que ele deu? Vamos ler juntos Os teus olhos Vem tudo Que o Senhor Vosso Deus Tem feito A estes dois reis Assim fará o Senhor A todos os reis A quem tu passarás Não temais Porque o Senhor Vosso Deus É que peleja Por Vós Então Moisés Encoraja A Josué Que vai sucedê-lo Era um tempo De transição Era um tempo De mudança E ele vai dizer Para Josué Não Temas Não Tenha Medo Tenha bom ânimo Esteja animado Quais são Os fundamentos Teológicos Bíblicos Porque Josué Está dando uma ordem Dá uma ordem Para o teu irmão E agora Olha para o careta Que está do teu lado Tenha bom ânimo Meu filho Agora Isso aqui Não é Isso aqui Não é Coat Não Tem bom ânimo Não é assim Não Coat espiritual Não é não Tem bom ânimo Por que? Duas razões Dois fundamentos Teológicos Para a gente dizer Para o outro Tem bom ânimo Primeiro Está aí no texto Os teus olhos Vêem tudo O que o Senhor Vosso Deus Tem feito Louvado Seja o nome Do Senhor O que que nos anima Irmãos? O que que anima O crente? O que que faz O crente Ser uma fonte De encorajamento? O que Deus tem Tem feito Louvado Seja Deus E Josué Foi criado Por Moisés Josué Fez parte Da primeira geração Que saiu do Egito Quando Josué Saiu do Egito Ou quando Moisés Saiu do Egito Com Josué Josué era pequeno Depois lá Mais adiante Moisés Se chama Josué E faz dele O seu Secretário O seu servo Moisés Ia subir Um monte Josué Ia junto Josué Não largava Tudo Que Moisés Viu Tudo Que Deus Fez Através De Moisés Josué Foi uma Testemunha Lembra disso Quando Josué Estava lá no monte Brigando Lutando Com os amalequitas Moisés Estava lá no monte E dois secretários Segurando as mãos E quando Moisés Orava Josué O que? Prevalecia Meu irmão Veja que coisa linda Os teus olhos Não viram Vêm No presente Tudo O que o Senhor Vosso Deus Tem feito Ele vai citar A esses dois reis Quais são os reis? Se você for lá Vira a página Da Bíblia A vitória Sobre Og Rei de Bazan Deuteronômio Capítulo 3 Depois A vitória Primeiro A vitória Sobre Seon Rei de Bazan De Esbon E Og Rei de Bazan Duas vitórias Extraordinárias Que Deus deu Eu queria que você Pensasse na sua vida O que Deus fez Por você As vitórias Que Deus já lhe deu O que você Através do estudo Das escrituras Quando você pega O currículo de Deus Quem Deus é O que Deus tem feito Isso é pra gente Viver animado Ou desanimado Até aqui Nos ajudou O Senhor Será que Ele vai Continuar nos ajudando? Então o primeiro segredo Pra aprender o bom ano É a gente olhar Pra aquilo que Deus Tem Feito Segunda coisa Segunda coisa Nós precisamos Crer Naquilo que Deus Irá Fazer Amém? Veja Está na Bíblia Presta atenção Está na Bíblia Veja o texto No capítulo 3 Versículo 21 A última parte O que é que diz? Assim Fará O Senhor A todos os reinos A que tu Passarás O Senhor Deu vitória E o Senhor Continuará Dendo o que? Vitória O Senhor Lutou por nós E o Senhor Continuará o que? Lutando por nós Você está com medo De besta? Você está com medo De anticristo? Você está com medo De que? O que está desanimando Você? O Deus que fez É o Deus que faz E o Deus que continuará O que? Fazendo Então tenha Bom Ânimo É o que ele vai dizer aqui Veja no texto Veja no texto Versículo 22 Vamos ler bem forte Grifa esse versículo Para você meditar hoje O que é que diz aí? Não os tem mais Porque o Senhor Que é chamado O que é chamado O cântico da Vitória Ou cântico Do povo Animado E o povo é animado Porque o povo é o que? Vitorioso E quem nos dá a vitória E quem nos dá a vitória? É nós? É Deus Há uma só voz Num só fôlego Romanos capítulo 8 31 a 39 Bem forte Vamos lá Que diremos Pois A vista Dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou O seu próprio filho Antes por todos nós O entregou Porventura Não os dará Graciosamente com ele Todas as coisas? Quem tentará Acusação Contra os eleitos de Deus? É Deus Quem o justifica Quem os condenará? É Cristo Jesus Que morreu Ou antes Quem ressuscitou O qual está à direita De Deus E também Intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo? Será tribulação Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte o dia todo Fomos considerados Como ovelhas Para o matadouro Em todas essas coisas Porém Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Porque eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem as do porvir Nem poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém? Então canta a vitória Meu irmão Canta a vitória O Deus Que nos anima É esse Deus aí Amém? Está animado? Paga o almoço Para o pastor Está animado? Dá uma oferta Está animado? Faz uma graça Com a esposa Está animado? Tenha bom ânimo Mas irmãos Vamos voltar para o texto Porque Tem uns crentes Que estão desanimados Porque estão decepcionados Com Deus Já viu isso? Estou decepcionado Com Deus Já viu isso? Tem até livro Decepcionados Com Deus O cara que tira tempo Para escrever um livro desse Vou dizer Estou decepcionado Com Deus Estou chateado Com Deus Por quê? Ah, porque eu queria Uma coisa assim Mas Deus não me deu Já viu isso? Ou não? Quantas vezes Você e eu Estamos desanimados Porque nós queríamos Uma coisa E Deus não nos deu Quem já teve Essa experiência? Ficou zangrado Com Deus? Fala a verdade Levanta a mão Deixa de ser crente Mentiroso Pedir a Deus Paulo ficou desanimado Paulo tinha um espio Na carne lá Que esbote Feteava todo dia Ele Um mensageiro de satanás Ele orou 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 E Deus disse Não, Paulo A minha graça O quê? Te basta Então você É aquele crente Que tem problema Porque a Bíblia diz No mundo tereis Aflições Mas tem o quê? Bânimo Eu venci o mundo Porque tem crente Que acha que Quando Deus Não responde As nossas orações A gente tem que ficar O quê? Abatido Desanimado Veja Quando eu leio Esse texto Eu fico com uma pena Fica assim Você já teve pena De crente? Eu tenho pena De Moisés Quando eu leio Esse texto Moisés queria entrar Na terra prometida Veja aqui Que trecho maravilhoso Também Eu nesse tempo Vamos ler juntos? Versículo 23 Também Eu nesse tempo Implorei Graças ao Senhor Dizendo Ó Senhor Deus Passaste A mostrar O teu servo A tua grandeza E a tua poderosa mão Porque Que Deus Há nos céus Ou na terra Que possa fazer Segundo as tuas obras Segundo os teus Poderosos feitos Rogo-te Que me deixes passar Para que eu veja Essa boa terra Que está Além do Jordão Essa boa região Montanhosa E o Líbano Sabe o que Moisés chega para Deus E diz Senhor O Senhor é demais Não existe Deus Semelhante a ti Eu já vi Tantas coisas Que o Senhor fez Eu já estou animado Eu vou morrer mesmo Chegou o meu dia Meu prazo de validade Mas eu queria Uma coisinha Eu que passei Esses 40 anos Rodando com esse povo Do Dizendo Eu queria Dar uma entradinha Dar uma Só uma entrada Não é Não é Pois é Já tem Josué Eu já Ordenei ele Já está tudo certo É Josué que vai dar Mas eu queria o que? Eu queria só Dar uma entradinha Sabe aquele cliente Que está morrendo Na UTI Diz Ah eu queria comer Um cuscuzinho Com leite Você conhece aquele filme Dos dois velhinhos Que foi decretado A morte deles E eles disseram Enquanto eu viver Eu vou fazer tudo Que eu queria fazer Lembra disso? É um filme interessante Eles vão rodar o mundo Vão aprontar todas Tudo que eles não fizeram Eles vão fazer agora Porque eles sabem Que vão o que? Morrer E Moisés diz assim Senhor Deixa eu entrar E ele Ele vai com jeito Ele vai com jeito Vai com jeito Rogo-te Que me deixes passar Para que eu veja Essa boa terra Que está ali no Jordão Essa boa região montanhosa E o Líbano Versículo 26 Vamos ler juntos Bem forte Porém O Senhor Indignou-se muito Contra mim Por vossa causa E não me ouviu Antes me disse Basta Não me encha mais o saco É assim que está aí? É mais ou menos Não me fales mais Desse assunto Porque tem coisa Que a gente fica insistindo Com Deus E Deus já disse Eu já falei com você Que você não vai entrar Está lá em Números Capítulo 27 Deus já havia Falado com Moisés Moisés já havia Colocado a mão Sobre Josué Já estava tudo feito Agora eu tenho esse desejinho Isso temporâneo Dizendo Ah, eu queria entrar Deus disse Basta O que Deus disse para Paulo? Basta A minha graça O que? Te é Suficiente Moisés Você já tem demais Aqui eu aprendo Uma lição Importantíssima É porque Às vezes A gente fica desanimado Porque Deus Não fez Um capricho nosso Eu queria isso Mas Deus disse Não Eu queria ter nascido Na Suécia Mas nasci em Tarantina Bahia Eu tenho problema De Eu tenho problema De De aceitação Porque Você já notou Gente assim? Ah, eu queria ter Nascido nos Estados Unidos América 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 Quando fala América É do Norte Você nasceu na América Só foi abaixo do Rio Ah, senhor Eu queria ter um Porsche Antes de morrer Eu queria ter um Porsche Deus disse Mas para que você Que é Porsche Meu filho Você vai andar No céu De carruagens E as nuvens Serão Os pós Dos teus Por que você está Querendo coisas? Irmãos A gente Fica desanimado Porque a gente Quer coisas Que a gente acha Que ficaria animado Se Deus O que nos Atendesse Notou isso? Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo? Deus falou comigo Nesse tempo Estou tentando Compartilhar com vocês Tem muito crente Zangado com Deus Na igreja Desanimado Porque Deus Não respondeu A minha o que? Oração Deus respondeu Ele disse Não Não Zé Mané Não Você já tem demais Às vezes eu chego lá Já viajei para Israel E a gente lê aqui A terra que manda Leite e mel Aí você chega lá Israel É pior do que A Caatinga E eu fico perguntando Para Deus Que terra é essa Que manda leite e mel? Só manda leite e mel Se Deus o que? Abençoar A terra que manda leite e mel É a terra da bênção E essa terra pode ser em qualquer Lugar A sua casa pode ser a terra que manda leite e mel O seu casamento Essa igreja pode ser a igreja que manda Leite e mel Por causa da presença o que? De Deus Não fique desanimado Não fique desanimado Por achar que você seria mais feliz Mais animado Se Deus respondesse Os seus caprichos Por isso que tem muita gente da igreja Frustrada Desanimada Porque queria coisas Caprichosas Diante de Deus E a Bíblia fala Que a esperança Que se adia Faz adoecer o Coração Tem muita gente com coração Doente na igreja Porque queria que Deus Fizesse os seus caprichos E Deus disse Basta Basta Você acha que Moisés tinha pouco? Veja lá Deuteronômio Último capítulo Está com pena de Moisés? Deus não tem pena dele não Deuteronômio Capítulo 34 Esse escrito é um pós-escrito Não foi Moisés que escreveu Até o capítulo 33 Foi Moisés Capítulo 34 Alguém escreveu E eu não sei quem escreveu E não me faça a pergunta Que eu não vou responder As coisas reveladas Pertencem aos homens As escondidas Pertencem o que? A Deus Quem foi a esposa de Caim? Eu não sei Você sabe? Então você tem acesso A informações privilegiadas Onde está o corpo de Moisés? Onde Moisés foi enterrado? Não sei Não sei Mas diz aí Tinha Moisés Versículo 7 34 Tinha Moisés A idade de 120 anos Quando morreu Não se escureceram os olhos Nem se lhe abateu O que? Os filhos de Israel Prantearam Moisés Por 30 dias Nas campinas de Moab Então se cumpriram os dias Do pranto de luto por Moisés Josué Filho de Nú Estava cheio Do espírito de sabedoria Por quanto? Moisés Impôs Sobre ele o que? As mãos Assim os filhos de Israel Lhe deram ouvidos E fizeram com o Senhor Ordenar a Moisés Eu queria que você Lesse comigo Versos 10, 11 e 12 Vamos lá? Nunca mais se levantou Em Israel Profeta algum como Moisés Com quem o Senhor Houvesse tratado No tocante a todos os sinais E maravilhas Que por mando o Senhor Fez na terra do Egito A faraó A todos os seus oficiais E a toda a sua terra E no tocante A todas as obras De sua poderosa mão E os grandes E terríveis feitos Que operou Moisés À vista De todo Israel Esse cara era bom ou não? Esse cara foi privilegiado ou não? Mas esse homem Deus diz o que? Não pra ele Moisés tinha motivo Pra viver desanimado Não Não Então meu amado irmão Que o Senhor te anime Nessa manhã Porque É o rivotril Da palavra de Deus Se a palavra de Deus Não animar você Eu não sei o que vai lhe animar A lei do Senhor É perfeita E restaura A alma Deus envia A sua palavra E nós somos o que? Curados Do desano Qual é o segredo Que nós vamos aprender aqui? Primeiro segredo O que Deus fez Segundo segredo O que Deus fará Ele Peleja Por nós Terceira coisa Pra nos animar Deus Não fará Os nossos caprichos Amém? Ele continua Sendo Deus Mesmo quando Ele diz Não pra você Então não fique desanimado Não fique desanimado Então não fique desanimado